Olá, eu sou a Valéria Paiva, do Fruto Sensual. No aniversário de Belém, eu quero me declarar pra essa cidade maravilhosa, que eu amo como um todo, amo os lugares, amo o cheiro, a culinária, a cultura, mas eu amo mais ainda o seu povo maravilhoso, que me adotou pra ser um pouquinho de Belém, que me abraçou, que cuida tão bem de mim. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Feliz aniversário, minha querida Belém, aceita meu amor.